Herdeiros do Novo Mundo André Luiz Ruiz pelo Espírito de Lucius 1 Alertas e Informações Profecia do Princípio das Dores Mateus, 24, 314 e 3 E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 4 E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6 E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, 7 Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7 Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares? 8 Mas todas estas coisas são o princípio de dores. 9 Então vosão de entregar para ser desatormentados, e matar vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10 Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. 11 E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12 E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13 E mais aquele que perseverar até o fim será salvo. 14 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A reunião mediúnica prosseguia normalmente com o atendimento de inumeráveis entidades aflitas, carregadas de angústias e dores semeadas por condutas desajustadas na velha fieira dos erros, próprios da imaturidade. Trabalhadores do bem se multiplicavam no ambiente, desdobrando-se para o atendimento vibratório, buscando afinizar os necessitados invisíveis aos diferentes médiums presentes, no afã de facultarem a melhor sintonia com o veículo mediúnico disponível para os trabalhos da noite. Os minutos corriam, céleres, enquanto as entidades que dirigiam os trabalhos confabulavam, discretas, no sentido de consolidarem as atitudes mais apropriadas para a condução das tarefas variadas que a reunião mediúnica impunha, nos diversos âmbitos que o amparo vibratório exigia. Com a sua costumeira simpatia, o espírito Bezerra de Menezes observava, sereno, nesta noite, Ribeiro, estamos conseguindo uma melhor integração fluídica a favorecer o amparo de emergência de nossos irmãozinhos infelizes. As dores têm se multiplicado e, nem sempre, os encarnados se dão conta do seu tamanho e da imensidão do serviço. Ouvindo-lhe as palavras suaves, Ribeiro, o dirigente espiritual da instituição e coordenador direto dos trabalhos, respondeu, atencioso. É verdade, caro doutor. Nossos maiores esforços têm sido no amadurecimento dos companheiros encarnados, para que suas vidas pessoais, fora do centro, guardem coerência com o que aprendem e vivenciam aqui, possibilitando que as forças luminosas os protejam dos ataques inferiores tanto quanto os abasteçam de equilíbrio, para serem fontes de amparo e luz aos perdidos e infelizes. Por isso, quando o grupo dos encarnados está consciente de que os planos físico e espiritual estão associados um ao outro como uma só expressão da verdade, passamos a contar com maior equilíbrio de seus membros, e a tarefa de auxílio se torna mais eficaz. Realmente, Ribeiro, quando o encarnado deixa de ser apenas o cumpridor do horário, o instrumento mecânico do receber espíritos, há uma integração mais profunda com o trabalho do bem e nossos esforços rendem mais e melhor, a benefício deles próprios. Mal sabem nossos irmãos que, dentre as mais de 500 entidades que estão aqui hoje, para um intercâmbio mediúnico direto ou para serem esclarecidas em grupos comuns, aproximadamente a terça parte está diretamente ligada aos próprios trabalhadores ou a seus familiares. E quando se dispõem ao trabalho devotado e sem artificialismos, quando são sinceros e autênticos consigo mesmos e com os ideais que abraçaram, amplificam os benefícios e se veem beneficiados, igualmente. Vendo que as horas se adiantavam, Ribeiro observou, respeitoso, querido doutor, de acordo com o seu plano de trabalho, já envolvemos a mediunidade de Alberto para que suas palavras possam se fazer ouvir aos membros do grupo, segundo o seu desejo. Obrigado, meu amigo. Creio que será importante que nossos irmãos escutem com os ouvidos da carne alguns alertas importantes para esta hora. A reunião, como de costume, caminhava para o encerramento, depois que as últimas entidades haviam sido recolhidas pelos abnegados servidores do mundo invisível que lá se empenhavam no trabalho sacrificial e abnegado. No momento destinado à palavra final de Ribeiro, o mentor dos trabalhos acercou-se do médium escolhido e, tocando-lhe os centros da sensibilidade, recebeu a habitual reação favorável do medianeiro em serviço que, com facilidade, lhe identificou o tônus vibratório já conhecido. Assim envolvido pela atmosfera fluídica de Ribeiro, Alberto entregou-se ao transe com a serenidade costumeira, permitindo que o campo de energias do espírito envolvesse e, de maneira suave e natural, lhe ocupasse os terminais nervosos de uma enxertia positiva de ideias que acabariam atuando sobre a epiglote e transformar-se-iam em palavras claras, Boa noite, queridos irmãos falou, pausadamente, controlando as emoções do médium, que se entregava por completo ao seu impulso mental. Nossa presença costumeira ao final de cada trabalho tem a finalidade de comentar os feitos da noite e, ao mesmo tempo, abraçá-los com as orientações que são indispensáveis ao trabalho do Senhor. No entanto, assuma as faculdades de Alberto na condição de simples organizador de seus fluidos, preparando o aparelho mediúnico para que outro irmão lhe possa utilizar as faculdades. Por isso, solicito de todos que agucem os ouvidos e abram mente e coração para que as orientações de nosso amorável Bezerra possam chegar-lhes ao imudalma, com clareza e entendimento nas palavras de alerta e carinho que lhes vai dirigir, tão logo me afaste de nosso irmão Alberto. Que a bondade de Jesus nos ampare a todos. Dizendo isso, sem maiores delongas, afastou-se Ribeiro carregando em seu campo de influência o perispírito de Alberto que, embevecido, se deixava vibrar na atmosfera de suavidade e encantamento que caracterizava as emanações de Bezerra de Mineses. Ribeiro permaneceria controlando as forças vitais do corpo físico do médium, criando uma espécie de ambiente elevado para que as ligações espirituais do médico dos pobres com o aparelho mediúnico estivessem preservadas e firmes, facilitando a transmissão da mensagem sem as interferências do médium ou nascidas da curiosidade dos ouvintes. Que a paz esteja em todos os corações, queridos filhos. Observando o empenho de cada um na obra de todos nós, aqui estamos para congratular-nos com vossos esforços uma vez que, graças a eles, a eficiência dos atendimentos espirituais está ganhando em qualidade, o que se fazia necessário há muito tempo. As horas difíceis se multiplicam a cada dia, no horizonte das criaturas que dormem. Quando aconselhou ao homem convocado ao anúncio do reino de Deus que deixasse aos mortos que lhe sepultassem o corpo do seu pai falecido, Jesus concitava-nos ao pensamento claro sobre a condição de mortos vivos apresentada pela imensa maioria dos irmãos que estão ocupando corpos carnais neste momento, na terra. Não dispostos a despertar ao som dos clarins generosos que convocam o idealismo ao serviço do bem, os mortos vivos estarão sendo chamados à vida, à consciência, à lucidez por meios diversos, mas igualmente dolorosos. A falta de base firme, de alicerce na rocha, no entanto, fará com que esses imaturos seres, frequentadores de religiões e cerimônias, não saibam como agir diante das agonias que terão de enfrentar. Por esse motivo, queridos filhos, é que estamos aqui. É necessário estarmos alertas e vigilantes para que as angústias alheias não sejam assumidas como angústias próprias. São convocados a servir como enfermeiros junto à chusma dos doentes, lembrando-se de que precisam manter o cuidado para não se contaminarem com a epidemia. E entre os homens haverá de se alastrar a do medo, a da revolta, a da agressividade à medida que a dor assumir a tarefa de produzir despertamento por atacado. Não serão, apenas, as crises financeiras que irão toldar com seu manto de preocupações e angústias à alma dos indiferentes. Multiplicar-se-ão as enfermidades físicas, os acidentes geológicos e atmosféricos, as conflagrações sociais, de forma que a todos estará sendo avaliada a reação diante dos desafios diversos. Serão bem-aventurados se guardarem a serenidade nas horas difíceis e, sem desespero nem entorpecimento, empenharem-se na obra da esperança, sinalizando o caminho aos perdidos da rota. Suas exemplificações serão tesouro no meio da tempestade e, graças a elas, os que possuam algum entendimento poderão encontrar forças para não desabarem na angústia coletiva nem tresloucarem-se em condutas desesperadas. Dos dois lados da vida se realiza a grande transformação, já em andamento desde muitos anos, mas que se acelera nestes tempos, porquanto é necessário que todas as coisas sejam concretizadas. Este aviso se destina às suas vidas pessoais, igualmente, porque em seus lares também repercutirão as mazelas que recairão sobre todos. Nada de privilégios especiais ou proteções injustificáveis, notadamente para aqueles que já sabem como se proteger. Não seria lógico que se cuidasse mais do enfermeiro que já se qualificou pelo aprendizado da enfermagem do que do doente que nada conhece. É como enfermeiros que estão habilitados na escola da vida a todos aqueles que, como vocês, participam dos banquetes da verdade e do espírito. Por isso, saberão velar pela dor alheia sem se ouvidarem da higiene espiritual que os protegerá, da assepsia de pensamentos e sentimentos, da esterilização das palavras e atitudes para matar todos os germes que os contaminem com o mal. Quando Noé aceitou construir a arca para salvar do afogamento os que nela quisessem entrar, assumiu para si próprio um imenso e extenuante trabalho. No entanto, graças ao devotado ancião, conseguiu ele próprio e sua família encontrarem a proteção e a segurança que os demais não quiseram, quando chegou o momento áspero da tormenta fatal. Assim são os convidados do Senhor. Os próprios trabalhadores da última hora não estão livres do suor, do cansaço, do desgaste e dos testemunhos da fé. No entanto, chegará o momento da serenidade se tiverem honrado com empenho à obra de Deus. Encarnados e desencarnados já estão sendo separados segundo suas vibrações específicas a fim de que a atmosfera humana não fique à mercê dos ataques da vasta horda da ignorância que se opõe aos nobres princípios representados pelo Cordeiro de Deus. Esforcem-se por entrar pela porta estreita e não descansem até que o consigam. Do lado de fora, posso lhes afirmar, já a prantos e ranger de dentes. Que a paz de Jesus vos abasteça em todos os momentos da vida, sobretudo na hora difícil dos testemunhos que são o prenúncio da alvorada da esperança. Boa noite, queridos filhos. O silêncio do ambiente era a marca da emoção que penetrava nas mais profundas fibras daquelas almas, uma vez que não só aos encarnados esses alertas eram úteis, mas para todos os desencarnados que lá se congregavam, curiosos e sofredores, aflitos e revoltados. Ribeiro aconchegou Alberto de regresso ao corpo físico que, com o semblante sereno e emocionado, retornou o controle pleno das faculdades orgânicas, sem esconder o profundo e benéfico impacto que as energias de Bezerra lhe infundiam no próprio ambiente vibratório. A prece de agradecimento foi conduzida por um dos trabalhadores encarnados e, logo a seguir, restabelecida a luz no ambiente. Jurandir, o dirigente encarnado da reunião, tomou a palavra e arrematou, ainda sob a inspiração de Ribeiro, fomos beneficiados com avisos sublimes que merecem meditação e recolhimento de nossa parte, para que possam ser devidamente apreciados e aproveitados. Assim, deixemos os comentários costumeiros para nosso próximo encontro e sigamos para nossos lares rapidamente, sem perdermos as doces vibrações que nos envolvem nem a profundidade dos alertas que nos chegaram, por acréscimo da misericórdia divina e pela bondade de tão augusto representante desse Cristo de Deus entre nós. Na próxima reunião, poderemos comentar com mais liberdade, como de costume. Servida a água magnetizada, abraçaram-se os companheiros do serviço da noite, com respeito e o carinho já edificados uns pelos outros e, sem alvoroço, carregaram para seus lares as tão preciosas palavras de Bezerra. Na instituição espírita em que se encontravam, entretanto, não havia espaço para descanso. Agradecido pela generosa cooperação de Ribeiro, Dr. Bezerra, acompanhado dos espíritos Jerônimo e Adelino, deixou o ambiente em prosseguimento das tarefas assistenciais. As pessoas na Terra não têm, em geral, a menor ideia do que está acontecendo ao seu próprio redor. A maioria resume suas vidas em momentos de abastecimento do corpo carnal, de repouso da estrutura física, de ganho material pelas lutas pelo pão de cada dia e do desfrute de certos prazeres, primitivamente vivenciados sem nenhuma expressão de superioridade. Assim, meus amigos, não se surpreendam se encontrarem esses mesmos irmãos que acabamos de alertar, em atitudes inadequadas tão logo deixem o ambiente da casa espírita. A estrada do aprendizado é longa e, tanto quanto nós mesmos, eles são os candidatos ao bem, mas que, de alguma forma, viciaram seus hábitos ao contato dos prazeres fáceis que o mal lhes propicia desde muitos séculos. Precisarei cuidar de alguns compromissos que me esperam e, por isso, libero-os para uma excursão de aprendizado junto aos nossos queridos amigos e, dentro de alguns dias, nos encontraremos novamente na seara de trabalhos espirituais que acabamos de deixar. Abraçaram-se fraternalmente e, em breves instantes, Jerônimo e Adelino se viam a sós, com o campo de observações aberto para o enriquecimento de suas experiências. Puxa, Adelino, nosso querido Bezerra foi bastante incisivo no alerta aos companheiros encarnados, não acha? Bem, meu amigo, tendo em vista sua costumeira suavidade nos aconselhamentos, sempre velados pela impessoalidade e generalidade, de que se utiliza como uma ferramenta para melhor orientar, parece que, realmente, nossos irmãos encarnados puderam escutar advertências diretas, de maneira que, se tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver, entenderão que o momento é de uma importância crucial em suas vidas. Diria, mesmo, de uma gravidade decisiva. É verdade. Pareceu-me a mesma coisa. Se temos a oportunidade de entender a alma humana, esperemos que nossos irmãos encarnados também aproveitem as alviçareiras notícias e saibam escolher a porta estreita. Tomara, meu amigo. Tomara seja assim. Que tal começarmos observando Alberto. Afinal, foi através dele que nosso querido doutor pôde trazer as advertências tão precisas, não é? Boa sugestão, Jerônimo. Acho que será muito proveitosa nossa investigação junto ao médium que nos facultou espaço para a mensagem do amigo generoso. Tomaram o rumo da residência do mencionado trabalhador, junto do qual iniciariam as observações gerais. 2. Alberto, o médium. Alberto possui um nível de vida bastante confortável. Era funcionário categorizado de uma grande empresa, exercendo as funções de chefia da área contábil, o que lhe impunha grandes responsabilidades e intrincados problemas. Espírita desde alguns anos, desenvolverá a mediunidade seguindo o projeto concebido no mundo espiritual, antes de sua encarnação. Comprometido com erros do pretérito na área da administração de riquezas que possuíra, esbanjando um patrimônio precioso ao invés de fazê-lo circular ou de transformá-lo em oportunidades de crescimento para outros, Alberto compreendera a necessidade de trabalhar arduamente na construção do próprio equilíbrio, não sendo mais o detentor de riquezas ilimitadas, mas, sim, administrador da riqueza alheia, ocasião em que poderia, além de aprender a corrigir suas inclinações à prodigalidade, aprender a viver com menos, à sombra dos excessos dos próprios patrões. Isso porque, aqueles a quem Alberto devia obediência, eram criaturas inescrupulosas e levianas, abusadoras da sorte, gastadoras inveteradas, as quais ele mesmo, como gerente financeiro, tinha de conter a fim de garantir a saúde da empresa. Obviamente, no início de sua empresa, os donos do negócio tinham uma postura adquirida e uma visão comercial mais ampla, porque lutavam para consolidar seus sonhos e ganhar o dinheiro para realizá-los. Mas depois de terem conseguido construir o empreendimento e obterem significativo sucesso financeiro, imaturos na sua maioria, passaram ao desejo de desfrutar sem maiores cuidados, contando sempre que a época das vacas gordas nunca terminaria. Por mais que Alberto os alertasse, viam tais advertências com uma postura excessivamente cuidadosa, beirando a inconveniência, por parte do funcionário que, a estas alturas, assumira a infausta e difícil tarefa de defensor do patrimônio alheio contra a loucura dos próprios donos e seus familiares, tentando adiar ao máximo a derrocada da empresa. É que, acostumado aos balanços contábeis frios, observando as oportunidades comerciais, o avanço dos concorrentes, a escassez de clientes, o aumento da crise mundial, a diminuição das margens de ganho, o aumento dos tributos, tudo isso se somava para compor o trágico cenário de funestos eventos. Ao observar a leviandade dos seus superiores, Alberto se irritava. Vendo como gastava com viagens, carros, lanchas, festas, o contador se perguntava por que se mantinha ali, sustentando aquela corja de irresponsáveis com o esforço de sua inteligência, de sua competência nem sempre reconhecida por eles. É verdade que o seu salário compensava tais sacrifícios e era dali que retirava os benefícios para a própria família. No entanto, imaginava-se como o dono da empresa. Como seria capaz de fazer aquilo crescer, de corrigir os rumos, de modificar as estratégias, de melhorar o rendimento e a produtividade. Ele sim, com o talento natural de uma inteligência brilhante e uma vontade disciplinada, deveria ser o dono do empreendimento. Não poucas vezes, a voz sedutora da tentação soou aos seus ouvidos, aconselhando-a a agir de maneira ilícita e, aos poucos, ir tomando a empresa de seus reais proprietários. Eram os ecos do passado, quando ele próprio exercer autoridade sobre vastos patrimônios que, então, malbaratara da mesma maneira que os seus atuais chefes o faziam agora. Os conflitos emocionais e espirituais surgiam como testes em sua nova jornada reencarnatória, possibilitando-lhe a aferição de seus novos valores. Diante desses desafios morais, porém, a mediunidade lhe fora possibilitada como um farol de sensibilidade a ajudá-lo na compreensão de suas importantes tarefas, além de se tornar um instrumento de amparo aos inúmeros espíritos sofredores que não o haviam perdoado por terem sido suas vítimas, padecendo fome, privações e vergonhas em decorrência do estilo de vida que ele elegerá naquelas passadas experiências reencarnatórias. Exercendo a mediunidade já havia mais de dez anos, lutava entre os problemas do escritório, a insensatez de seus superiores e as realidades espirituais que sentia na própria carne, enfrentando as responsabilidades múltiplas com coragem e devotamento. Graças a tais condutas, o processo mediúnico foi sendo consolidado em bases mais seguras, tornando-se, com o passar dos anos, um médium digno da confiança dos mentores espirituais que o acompanhavam e dele se serviam como ponte para ajudar a muitos outros, encarnados e desencarnados. Seu comportamento disciplinado e firme, sem se permitir resvalar para o terreno do fanatismo e da aspereza, conquistar a simpatia de vários espíritos que lhe conheciam as lutas e os compromissos, tanto quanto sabiam dos problemas familiares que tinha de enfrentar. Sim, isso porque, comprometido com os desajustes do passado na área dos excessos, Alberto retomou a roupagem terrena na vida presente e comprometido a ajudar sua antiga companheira, Leda, no reerguimento moral, reconduzindo-a ao caminho da retidão e do equilíbrio. Dessa forma, desde a juventude ambos se reencontraram para as experiências da transformação dos vícios e, atraídos pelas antigas inclinações e identidade de gostos, consorciaram-se. Cheios de planos e desejos de felicidade para o futuro, viram nascer dois filhos, que outros não eram do que dois adversários ligados a eles pelos antigos laços do passado faustoso. No entanto, em que pesassem as naturais carências e dificuldades do início do relacionamento, Leda nunca deixara de ser a mulher ambiciosa de sempre, agasalhando dentro de sua alma as antigas tendências inferiores cultivadoras dos excessos, ambicionando o luxo e a grandeza ao fim de que, tão logo seu marido tivesse melhores condições econômicas, voltasse a vivenciá-las como quem volta à antiga terra dos prazeres. Com o crescimento financeiro do esposo, Leda foi deixando aflorar a tendência para as leviandades outrora já experimentadas, passando a exigir melhores roupas, melhores carros, melhores casas, festas, divertimentos, sempre colocando o marido sob pressão, para que tais caprichos acabassem atendidos. E quando Alberto conseguia conquistar mais e melhores vantagens, como toda boa adestradora, honrava o marido com carícias e elogios que visavam alimentar o ego masculino, indicando-lhe que, quanto mais atendesse aos seus pedidos, mais subiria em seus conceitos e ganharia em carinhos. Envolto em tantos problemas e sentindo as vantagens que lhe concediam o afeto físico da esposa, deixara-se conduzir por tal jogo de interesses, multiplicando esforços para encantar aquela que, depois de suas conquistas, o homenageava com as trocas sexuais estimuladoras à admiração entusiasmada que tão bem lhe caíam. Com isso, Alberto cooperava para alimentar na esposa os piores sentimentos, os mais superficiais valores e as mais perigosas raízes, justamente aquelas que haviam se comprometido a combater na atual existência. Leda, depois da estabilidade financeira, assumira definitivamente a posição que lhe caracterizava o espírito imaturo, gastadeira com Tomás. Já não se preocupava tanto com as necessidades dos esposo, nem se empenhava muito em abastecê-lo com carinho. Preferia o talão de cheques e o passeio pelas lojas. As conversas fúteis com as amigas de igual padrão, gastando horas no comentários de tolices e fofocas ácidas marcavam, indelevelmente, o vertiginoso caminho que construía na direção do abismo. Alberto via-se vitimado pela própria incúria. Seu trabalho profissional era o penoso esforço para salvar o navio empresarial do naufrágio, e sua casa, que poderia corresponder-lhe ao porto de paz e segurança, era um outro navio que navegava sem rumo. Os dois filhos, herança de seus desmandos de outra vida, eram duas fontes de problemas incessantes. Robson possuía a alma comprometida com as facilidades experimentadas no passado, quando viciou a vontade na vida faustosa e aproveitadora. Seu caráter defeituoso fora talhado pelas facilidades do dinheiro com que seu antigo pai, o mesmo de agora, lhe facilitava sem quaisquer responsabilidades. Tornara-se, assim, exigente e irresponsável, tiranizando as pessoas e comprando-as para que realizassem seus desejos. Isso se refletiu na nova oportunidade terrestre, aliando-o ao caráter semelhante de sua mãe. Por isso, Robson e Leda eram companheiros de aventuras e esbanjações, cada qual na sua esfera de condutas. Eram muito afinizados e se apoiavam mutuamente, tornando-se verdadeiros cúmplices. Já o filho mais novo, Romeu, ou Veracido, igualmente, antigo membro da mesma família, reencarnado como ovelha perdida e que deveria ser reconduzida ao redio da virtude pelos mesmos que facilitaram a sua queda moral. Renasceu, portanto, sob a proteção e cuidados dos maiores culpados pelos próprios desvios, Alberto e Leda. Só que o seu problema era bem diferente do que rondava o caráter de seu irmão. Romeu havia viciado o centro da sexualidade pelos excessos de seu exercício no passado. Graças às facilidades financeiras de então, entregar-se a todo tipo de prazer físico que o dinheiro poderia comprar e tornar-se um dependente de sua prática. Mal gerenciando as emoções, que poderiam lhe possibilitar imensa felicidade se canalizadas para as verdadeiras construções do sentimento, Romeu deixou atrás de si um caminho sulcado de vítimas. Mulheres abusadas, crianças abandonadas à própria sorte, outras mortas no útero materno, moças abandonadas e entregues à miséria, belos rapazes que lhe serviam também ao saciar das ansiedades físicas, desajustes morais de todos os tipos tinham sido gerados por ele. Um sem número de algozes invisíveis passaram a persegui-lo antes mesmo que o seu antigo corpo baixasse à sepultura. Perturbara-se o raciocínio devido às visões desnorteadoras e horríveis, periclitando o equilíbrio e, por fim, precisando ser rapartado da família e colocado em instituição que, na verdade, isolava-o alucinado, sem nada fazer a seu benefício, liberando os parentes do incômodo que sua presença causava. Leda e Alberto também tinham compromissos profundos com seu espírito que, naturalmente, renasceria com os vincos das antigas mazelas morais, carregando em psiquismo a tendência para a sexualidade exacerbada. Desde a adolescência, Romeu se transformara em uma fonte de sofrimentos para os pais. Suas condutas fora de casa os envergonhavam, e seus relacionamentos precisavam ser severamente policiados para que não redundassem em tragédias. Sem as bases seguras da fé, sem os conceitos claros.